Mas eu fico imaginando, cara, o desespero, porque eu realmente ouvindo você falar, pra mim já é uma coisa meio desesperadora, pra qualquer gestor de TI que pega uma coisa dessas. Agora, você falou do MDR e como é que funciona em termos de solução? Hoje vocês conseguem já identificar, olha, acabou de se instalar alguma coisa na rede que pode ser perigosa e aí a solução já age. Como é que funciona essa atuação da solução? Sim, como é que é feito? Quando a empresa contrata um serviço do MDR, existe um grupo por trás que vai fazer essa gestão. A gente faz geralmente com o parceiro, então com a Converge, por exemplo, o parceiro da Sopos, ela tem o data center de vocês, a gerência de vocês, a gente tem a da Sopos e o cliente final. Com essa monitoração em conjunto das três partes, a gente garante, por exemplo, a detecção de uma ameaça assim que ela surge na rede. Que seria o quê? Quando o hacker começa a querer entrar naquela rede. Não na hora que ele está gerando o Rensor. É quando ele está começando a querer começar uma atividade e colocar no Rensor. Você deixa o quê? Tipo o e-mail? O e-mail, um acesso indevido, um malware no endpoint, no firewall, nos logs que a gente armazena das informações da empresa. A gente consegue verificar um comportamento estranho e detectar aquele comportamento estranho muito rápido. Então, vou dar um exemplo real de um cliente, eu conversei com ele na semana passada, ele mostrou o quanto o MDR está ajudando ele no dia a dia. Ele estava na matriz dele, aí o pessoal fazia acesso à nuvem, aos dados deles normal, e um dia ele fez uma convenção em outra cidade, e as pessoas que mexem foram para a convenção, e uma das pessoas que estavam na convenção fez um acesso remoto para acessar um serviço e fazer o acesso. Abriu um corredor ali. Ele falou que demorou cinco minutos, veio um case de notificação de que havia uma tentativa de uso do sistema por uma localização não conhecida. Só por ter aberto um acesso remoto? Aí olhou e falou assim, é, mas a gente está aqui, quem abriu agora? Fui eu? Ele falou assim, putz, é realmente uma conexão nossa, obrigado por me avisar. Ah, entendi. E aquilo levou ele assim, putz, se eu desloquei minha equipe para outra cidade, e ele detectou que um cara meu fez um acesso não autorizado, qualquer cara que desse acesso autorizado meu ele está detectando. Ele está olhando aquele ambiente, está olhando aquele processo. Teve um outro também que ele mostrou, mostrou um caso, por exemplo, o início de uma tentativa de intrusão numa filial dele com sistemas de vulneráveis que ele tinha naquela filial e nem sabia. E aí começou a se colocar máquinas na rede, começou, aí o comportamento foi feito estranho pela equipe da MDR, na hora já entrou em contato com o canal e com o cliente para fazer o isolamento daquela rede, e na hora entenderam que um desenvolvedor havia colocado um servidor no ar, que não era autorizado, sem nenhum PET, sem nenhum bar proteção, sem nada, que já estava recebendo o ataque, que já estava começando a receber os maus, que poderiam contaminar a rede inteira da empresa. Nossa, que legal. Então, houve um fechamento muito rápido, isolando aquele ataque, aquele início do incidente, e levou a não ter um ataque de rei, só não rolar na empresa inteira. Provavelmente, se ele não tivesse MDR, ele até fala assim, se não tivesse MDR, ia demorar uns 20 dias para ver que alguém tentou conectar alguma coisa na rede e fez o ataque, né? E como é que você vê para o futuro, assim, com todo esse contexto, cara, que a gente colocou, e tipo, são dois exércitos brigando constantemente, né? Inteligência artificial do atacante e do cara que quer proteger, da solução protetora. Como é que você vê o futuro disso? Tanto do ponto de vista de ataque quanto de defesa? É, o futuro, ele é... é bem nebuloso, eu diria. Por quê? Quem não fizer um progresso de defesa, ele vai ser atacado mais forte. Então, a gente já vê, né? Com os números que eu passei aqui hoje, por exemplo, 78% atacado a mais. Pra você ter uma ideia, hoje um hensor, a cada 14 segundos no mundo, a gente tem um ataque de hensor rolando. Nossa senhora! Isso deve cair para 7 segundos, 5 segundos, 3 segundos no futuro. Então, vai diminuindo esse tempo. Hoje é 14 segundos que acontece o ataque no mundo. Esse número vai começar cada vez mais a cair, na verdade. Ou seja, cada vez mais as empresas vão estar suscetíveis a serem atacadas. E aí, quem não transformar a defesa e ficar no modelo atual de defesa do jeito que está fazendo, infelizmente, vai morrer. Por quê? Não é só renovar uma licença que eu estou protegido, não é colocar um fire que eu estou protegido, não é colocar um... contratar coisas que só que eu estou... Não, eu gastei um milhão ano passado de licenças. Cara, não pode adiantar nada isso. Você tem que migrar também para que... A gente até fala internamente, ainda muito nas sopas, a gente está entrando em uma era agora chamada cibersegurança como serviço, né? Então, vamos fazer a analogia de novo. O atacante, no começo da conversa, faz serviços para terceiros. O fabricante olhou e falou assim, preciso fazer serviço para as empresas. Preciso também colocar meus especialistas de defesa para defenderem eles. Então, a indústria, ela começou a entrar também como segurança, como serviço, né? Então, o MDR é um exemplo disso, né? A gente tem uma equipe de detecção e resposta com alto conhecimento, conectado a uma rede com alta capacidade de inteligência para defender clientes contra ameaças e ataques que provém desse outro lado, né? Então, o mercado, ele vai começar a transformar que o serviço de segurança vai começar a crescer cada vez mais para poder realmente proteger esses casos, né? Só que entra naquele ponto. E quem não entrar nesse mercado, e quem não fizer essas migrações, e quem não se transformar em termos de defesa, vai acontecer com ele, vai ser muito mais fácil atacado. Sem dúvida. Então, a gente vai ver esse aumento nos próximos casos ali ficar muito grande, né? E um outro fator que eu vejo também, que deve ocorrer no mundo, quando finalizar a guerra da Ucrânia contra a Rússia, a gente vai ter um aumento muito grande de ataques e de novas ferramentas, de novos ataques que foram desenvolvidos na parte militar, que vão se converter para a parte corporativa. Então, os testes que eles estão usando, os modelos que eles estão fazendo, isso daí vai se alimentar também para aumentar o grau de exigência nos ataques que estão sendo feitos hoje, né? Então, deve ter uma piora da técnica também, deve ser mais difícil ainda o combate ao ataque no futuro também, né? Sem dúvida. André, cara, que bate-papo legal. Minha nossa. E é interessante a gente... Uma coisa importante, né? Você acabou de falar no início da conversa que, na verdade, acabam pegando vários IPs. Quer dizer, se a gente falar do ponto de vista de empresas, qualquer uma que pode ser atacada. Na menor hora, a gigantesca. Eles não sabem exatamente quais são. Uma pessoa física ali, um médico, um personal trainer, uma empresa de 200, 300 milhões, mil funcionários, por exemplo, ali dentro, o faturamento. E os grandes ataques também, isso é interessante também, né? Quando esse grupo faz ataques dele mesmo, sem agentes, ele busca grandes empresas. Então, o que ele faz? Empresas que têm capital em bolsa de valores. Ah, sim. Empresas que têm grande faturamento, um número pequeno de funcionários. Eles também olham muito para essas empresas agora porque ela tem dinheiro. Ela tem recurso. Então, e a média, a empresa média, ela tem um problema maior ainda. Uma empresa média rica, ela tem muito dinheiro, pouca pessoa e pouca gerência. Então, esse é um cara que eles olham com grande carinho ali para tentar uma extorsão. As empresas estão rampando, né? Estão rampando e é um cara que ele olha e fala assim, opa, ali deve ter um pagamento de resgate mais efetivo, né? Boa.